Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Olha onde eu vim gravar minha mensagem de Natal, especialmente para vocês, gente. Eu tirei três dias aí de folga. Estou aqui no interior de São Paulo, na chácara do meu sogro. Porque a gente também merece, né, gente? Tirar uns diazinhos de descanso. Eu trabalhei muito esse ano, graças a Deus. Foi um ano muito abençoado. E eu queria desejar deixar minha mensagem de Natal, que vocês tenham um Natal muito harmonioso, cheio de paz, saúde, que vocês comecem em 2019 com muito sucesso, a gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás e a gente conquista. E eu gostaria muito de falar com vocês sobre uma palavrinha, que é a palavra união. A união, a gente sempre gosta de dizer que a união faz a força, e realmente a união faz a força. Eu aprendi muito aqui no canal com vocês, venho aprendendo a cada dia com os inscritos, vocês me mandam mensagem de agradecimento, mas eu é que tenho que agradecer a todos vocês. E eu queria dizer, vocês sabem, que meu marido me ajuda demais na montagem dos kits. As minhas filhas me ajudam nas entregas, me ajudam a atender o WhatsApp. E eles queriam deixar uma mensagem de Natal para vocês. Porque a gente trabalhando com a união, com a nossa família, com os amigos, os parceiros, as coisas fluem mais rápido. Então, eles vão deixar aqui uma mensagem de Natal para vocês. Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Feliz Natal!